Assista ao jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados e mais, centenas de filmes disponíveis pra você. Tudo isso a partir de dois reais. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Na esquerda, o Benítez vai passando. Lucas Fernandes bateu, cruzado o defensor do Douglas. Primeiro chute a gol foi do Vitória. Benítez, mais um cruzamento na primeira vez. A primeira vez é! Gol! Gol! Abertura de bola mais esquerda. Marcelo Benítez olhou pra área, fez o cruzamento. Léo Ceará de cabeça, aguentou pra fora. O primeiro... Tem a remissão lateral, equipe do Bahia. Léo, toma muita distância. Newton se movimenta. O toque é pra ele. Deixou passar, abrumado, tentou o giro. Camiles pra bola, de perna à direita, faz o cruzamento. O toque do Newton! Gol do Bahia! Gol do Bahia! Brincada pro gol do Léo! Assustando o goleiro Ronaldo! Olha a expressão dele. Jefferson tocou de cabeça. Léo, bateu pro gol! Passou muito perto! A bola foi desviada, é escanteio. Basta. Fonseca, matou no peito, cortou pra perna canhota, bateu pro gol! Tira. Segunda trave, toque de cabeça do Grolli. Tá viva. Olha a sobra, abrumado, bateu na trave! Acerta o Mires, de perna à direita, faz mais um cruzamento. A bola passou pelo goleiro! E também passou por dois jogadores do Bahia. O brumado dá aquele sorriso. A boa opção de contra-ataque. E olha a colha do Grolli. O Léo Ceará bateu pro gol! Gol! E olha o Douglas tentando se redimir. Saiu mal o Ronaldo de bicicleta. O Léo Ceará bateu pro Grolli. Gol! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL